Cascol, luvas e gogo são peças de vestuário obrigatórias nos armários dos flavienses já habituados às temperaturas baixas que o inverno traz, principalmente nesta altura do ano. O país está em alerta amarelo devido ao frio e há quem esteja preparado para o receber. Vesti muita roupa quentinha, por dentro e por fora, cascóis, creme na cara, nas mãos. Mas quando sai eu ponho um casaco. Um cascol, um gogo, umas lumes. Sim, 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 cascola, carapuço na cabeça. A gente tem que ter o cuidado, andar bem vestido, bem prevenido, comer bem e fazer boa fogueira. O frio é sempre uma época que a gente tem que ter muito cuidado com o frio, com as gripes, ir ao doutor, tomar a vacina e não esquecer do tintolzinho de vez em quando. Os conselhos que demos passam por aí, passam também por aqueles conselhos que se tem que transmitir às populações nesta altura, nomeadamente nas aldeias em que utilizam as lareiras e que utilizam os fogareiros, não só por causa dos incêndios que podem provocar quando as lareiras podem aquecer demasiado ou haja falta de cuidado com isso, mas também porque ainda há quem use braseiras e há o problema da inalação do monóxido de carbono, o que também pode levar à morte das pessoas. Para além dos agasalhos e da vacinação contra a gripe, as entidades responsáveis pedem cuidados redobrados para quem tem lareiras em casa, principalmente nas aldeias, para evitar acidentes. Pôr muita lenha para não haver incêndios e quando vou para a cama ver se o lume está pouco aceso ou muito. Está bem fechada, tenho cuidado de ver que está bem isolada, não ter fuga de fumes e é o importante. Felizmente na nossa área de atuação ainda não tivemos nenhum caso quer desse tipo de situação. Tem havido sim alguns incêndios em lareiras, mas o que também nesta altura do ano não deixa de ser normal, uma vez que as lareiras estão paradas durante algum tempo, durante o verão. Conselhos que nunca são demais transmitir, a previsão é de que as temperaturas vão continuar a descer, mas em Chaves o frio já não é novidade e a prevenção é a palavra de ordem no inverno.